E o banido do servidor da série, galera! Senhoras e senhores, Minecraft Ultimato! E hoje, galera, vai ser um episódio muito fera, né? Então deixa o like que é muito importante, se inscreve no canal, tô amando trazer a série todo dia, todo dia, 11 da manhã tá sendo episódio. E é o seguinte, ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo, tá? Ah, tá isso aí, mano, eu perdi meu vídeo. Mano, seguinte, eu vi no chat que o Mike tava pedindo ajuda, porque o Zeio tava literalmente roubando a arma do Rimaru. E, mano, tem uma coisa aqui nessa série que muita gente não presta atenção, que é o seguinte, mano, na construção eu posso ser ruim. Mas na hora do PVP, meu irmão, meu irmão do céu, você mexe com a fera. Galera, eu vou lá ver o que tá acontecendo lá no Tazercraft lá, né, mano? No pack do Mike e no Rimaru, porque o Zeio parece estar roubando as coisas dele, a arma deles, não sei o quê. Eu vou lá recuperar, entendeu, mano? Porque, tipo assim, eu tenho uma dívida ainda com o Tazercraft, né? Porque eu tenho que fazer uma live pra vocês, fazer uma casa bem top. E eu ainda não fiz. Então, tipo assim, eu tenho que dar uma protegida, né, mano? Daquela, né, daquela roupa, tudo bobo, né, mano? Pra proteger lá um pouquinho eles, pra eles não explodirem o meu terreno que demorou tanto pra planar, tá ligado? Então, pessoal, eu vou lá na casa do Tazercraft ver o que tá acontecendo, dá o like nesse vídeo e se inscreve muito no canal, tá? Que isso aqui, mano? Que boa é isso aqui? América não sei o quê. Olha que bonito. Olha aí, chifrudo, hein? Bom, beleza, galera. Chega de enrolação e bora lá pra casa do Tazercraft e ver o que tá acontecendo. Porque, mano, na moral, eu tô indo, ó. Nossa, tô com sangue no zóio. Ninguém mexe com o Mike, com o Peck, nem com o Rimara, não. Fui. Meu Deus do céu, a situação aqui tá insana, cara. Tá tendo um tiroteio aqui no Tazercraft e eu tô tentando ajudar eles aqui contra o Zeio. Pera. Eu vou pegar ele. Eu vou só com essa varinha pegar ele, mano. Calma aí, galera. Calma aí que o bagulho aqui tá insano, meu filho. Pera aí. Cadê ele? Desce aí, Zeio. Caraca. Ô, Mike, eu tô ajudando. Pera. Roubou a arma do Rimara, velho. Vamos pegar ele. Vamos pegar ele. Desce aí, Zeio. Desce aí. Pera. O Mike tá aqui. Eu tô sendo just-pack, mano. Vai, vai, vai. Nossa, que cacau. Calma. Ah, no PVP eu vou pegar ele. Eu vou pegar ele. Desce aí, Zeio. Desce aí. Vamos conversar, Zeio. Tá aqui, ó. Vem pegar, Mike. Boa, galera. Aqui é o pai, mano. Aqui é o pai do PVP. Não dá, não dá, não dá, não dá, não dá. Não dá, não dá, não dá. Sai fora. Boa, galera. Aí, ó. Tá aí, moço. Aqui, ó. Essa aqui, ó. A de trás aqui, ó. Fique... Ah, não. Você já viu que eu vou ficar triste? Eu vou ficar triste? Mano. Fui banido do servidor da série, galera. Eu fui banido do Minecraft Ultimato. Eu não acredito nisso. Eu preciso voltar. Caraca, fui banido. Voltei aqui, galera. Os gente já tinha me matado. Banido. Eu não sei como. Mas tudo bem, mano. Eu falo... Mano, uma coisa eu falo pra todo mundo aqui nessa série. Eu sou noob, assim, na construção. Na construção, eu sou noob. Meu irmão. Mas na fuga, na hora do PVP, fi. Vocês viram como que a parada foi? Busquei o meninão. Mano, eu fui longe buscar o Zay, velho. Eu fui longe. Na moral, velho. Eu quero a recompensa. Cadê o Mike? Cadê o Mike? Mano, eu fui muito longe buscar o Zay. Ô, moço. Oi. Você viu como que busca alguém na corrida, né? O Loken deitou, hein, Serpendo? Aqui é o cara do PVP, né, meu filho? Eu sou ruim na construção, mas alguma coisa tem que ser bom, né? Com certeza, você já jogou Counter Strike? Eu já. A gente tá pensando em construir a D22 aqui, hein? Nossa, vai ficar muito louco, mano. Na moral. Fazer um PVP lá, hein? Imagina. Nossa, fica muito top. Nossa, da hora. Tem arma pra caramba, né? Tem muita arma diferente. Caraca, que da hora. Tem umas armas doidas, né? Ah, bem legal. Valeu, Mike. Pegou a arma de volta? Peguei, peguei. Ele devolveu. Se mexer, me chama. Sou bom no PVP. Você viu, né? Eu louco, eu vi, hein? Só aqui, ó. Só aqui, ó. Só no cajadinho. Valeu, Mike. Tchau. É, galera. Tem que fazer ponta aí com o Mike, né, mano? Porque ele e o PEC estão me ameaçando aqui, na sério, né, cara? Estavam me ameaçando aqui a acabar com tudo que eu tenho. Né? Que vocês viram o vídeo aí de ontem, né? Literalmente, eu tomei uma ameaça aí do PEC e do Mike. Então, né, mano? Eu tô sendo bem bonzinho com eles aí, né, cara? Eu tô sendo bem bonzinho mesmo, né? Então, eu tenho que tomar um pouco de cuidado. Mas, mano, o Zéio me baniu da série Filha da Mãe. Eu vou... Eu vou fazer o seguinte. Eu vou procurar o Zéio, mano. Calma aí. É... Cadê você? Cadê você, Zéio? Vamos conversar. Boa, galera. Ele é bom na construção, filho, mas na fuga. O pai é o pai, mano. Não dá, juro. Na moral mesmo, joguei muito. Tem encontro na sua casa. Bom, beleza. Vamos na casa do Zéio. Eu vou encontrar ele lá e trocar uma ideia com ele, mano. Na moral, filho. Na moral mesmo. O cara... O cara... Vem na mão. Demorou. 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 Quer ir na mão? Fechou. Mano, aqui é o cara do PVP, parça. Não dá. Não dá. Não dá. Tô na sua casa. Na porta. Boa, galera. Fechou. Tá na porta da casa dele aqui esperando ele, mano. Tô na casa dele, na porta dele esperando. Quero que ele venha. Quero que ele venha aqui. Ah, forgado. Pô, mano. Moço Mike lá sozinho, né? Dando fuga no Zéio, com jetpack, tudo. Só chegando assim, ó. Nossa, eu fui muito bom, mano. Na moral mesmo, galera. Sério, dá um like nesse vídeo. Eu fui até expulso da série ali. O Zéio me baniu, mano. Filha da mãe, galera. Meu Deus do céu. Bom, tudo bem. Tudo bem. Tudo bem. Eu vou fazer o seguinte, mano. Eu vou fazer o seguinte. Eu fui banir da série por fazer aquilo, né, mano? Eu fiz isso aí e aconteceu isso. Mas, ok. Tô esperando o Zéio vir aqui pra gente conversar. Porque achei ele meio folgado, mano. Tô achando ele meio folgado. Vem, Zéio. Vem. Ah, acho que ele não usa TP de casa dele, tá ligado? Então, eu acho que... Eu acho que, tipo, ele vai demorar um pouco. Olha aqui, ó. Cheio de sub do cara aqui. A casa dele tá top, hein, mano? Mochilinha dele é aqui. Ah lá, lá, lá. Tá, tá. Tá lá. E aí, playboy? Carma aí. Ah, chifrudo. Chifrudo, chifrudo. Chifrudo. Cara, o P, mano. Um hit. Mano, um hit, velho. Que isso, cara? Pera aí. Deixa eu vir aqui. Não, agora eu vou pegar ele, juro. Eu vou pegar ele. Eu vou pegar o Zéio, galera. Eu vou pegar o Zéio, mano. Eu falo, mano. Para! Fica com uma arma ali que eu nem nunca vi na minha vida, velho. Pera aí. Boa. Você tá me ouvindo não, fio? Fala aí, mano. Putz, o Zéio não tá ouvindo? Não. Ouve? Caraca. Ô, fi. Jesus. Ah, tá bugado. Mano. Toma. Só fica esperto. Caraca. Nossa, mano. Ô, que espada é essa? Ô, na moral. Eu preciso muito de uma espada nessa. Para, chifrudo. Para. Nossa, eu vou encher a cabeça dele de cabeça. Vou encher a casa dele de cabeça minha aqui, mano. Pô, pelo amor de Deus. O cara é chato. Deixa eu pegar aqui meus itens. Boa. Mas vocês viram, né, galera? Sem itemzinho a pele, ele não tá com o pai, não. Porque o pai tá on. O pai tá on. Você fala que o pai tá on. Ninguém acredita que o pai tá on, parça. Exterminei o manuseio, galera. Exterminei o manuseio. O manuseio foi embora. Mano, na moral mesmo, tipo assim, na hora do PVP, vocês viram como eu atuei. Joguei muito bem mesmo. Mano, é porque, tipo assim, galera, eu tô num dilema. O que acontece? Eu tô tranquilo, pessoal. Porque o Peck Mike me ameaçou. Ainda não fiz a live construindo a minha casa, né? Então, tipo assim, eu tô jogando meio que suave. Vamos ver se esse domingo eu faço a live, não sei. Então, tipo assim, eu tô meio que suave aqui, tranquilão, né? Porque, né, mano? Eu tô protegendo eles de tudo, cara. Então, tipo assim, casa e eu não construo. Eu tenho motivos aí pra eles não me tirar da vila, né, mano? Me tirar ali do negócio. Então, tipo assim, pô, mano, te protegi, mas aquele dia roubaram a arma do Rimaru. Pra ainda proteger o Rimaru na história do que a arma era do Rimaru, entendeu? Então, tipo assim, foi até banido do servidor por causa daquele terreno ali que eu tô protegendo, né, mano? Então, o bagulho tá insano demais. Galera, na moral, cara, dá um like nesse vídeo que é muito importante mesmo, tá? Muito importante mesmo. E se inscreve no canal se você for novo. Bom, deixa eu vir aqui e pegar essas energias aqui, ó. Essas, né, essas energias aqui da minha varinha aqui de teleporte, né, cara? Porque eu preciso muito delas. São bem importantes pra minha vida essas varinhas aqui, né, mano? Essa varinha aqui é insana demais. Bom, vamos que vamos. Chegamos pra cá. Dá um rolê. Ó, a casa do Zé, galera, tá bem top mesmo. Ele deu uma reformada. Eu nem cheguei a ver direito, né? Deixa eu vir aqui, ó. Pera aí. Calma. Ai, meu Deus do céu. Fechou. Beleza. Nada por aqui. É, tá uma casinha, tipo... Tipo assim, não sei explicar. Ela tá muito grande por fora e por dentro, tipo, tá pequena. Não tá tão uau assim, tá ligado? Não, tá muito top, pelo amor de Deus, né? Se compara com uma construção do Senhor Pedro. Mas, tipo assim, tá ligado? Por fora tá muito gigante, mano. Será que tem isso aqui? Ah, não. Isso aqui é tipo uma torre, né? Tá preula, que susto. O que que é isso aqui? O hipogrífico, isso aqui, como eu falo, isso aqui. Meu Deus. Tá, deixa eu fazer isso aqui. Pronto, fechou. Consigo sair de qualquer situação com essa varinha aqui, galera. Essa varinha aqui, ó. É uma deusa. É uma deusa, galera. Eu vou lá falar com o Rimaru, mano. Eu vou lá falar com o Rimaru. Vou conversar com o Rimaru aqui, ó. Cadê o Rimaru? 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 Caraca, cadê o Rimaru, galera? Não tá por aqui, não, mano. Não tá. Deixa eu ver quem tá online, mano. Ó, quem tá online aqui? O Goldenote. Mano, o Goldenote eu consigo ir lá na casa dele, hein? Eu consigo. Porque, tipo assim, é muito perto. É lá no Nofax, ó. Teleporte. Quer ver? Teleportezinho. Bonitinho, tá? E... O que que a gente faz, mano? A gente vem aqui, ó. E... Não, não é aqui. Aqui é a base do Nofax. Aqui é a base do Nofax, não é aqui. Agora, o do Goldenote é aqui, ó. Aqui, ó. Ó, o Goldenote. O Goldenote. Ô, e aí, seu Pedro? Pô, tudo bom? Tô bom e você? Você tá lindo, hein, cara? Tá parecendo uma abelha. Ah, eu tô aqui fazendo a festa do pijama sozinha. Ah, entendi. Eu tô colorido também, ó. Eu tô vendo. Eu tô vendo de longe você descendo ali. É, é o brilho, né, cara? Aí, você tem tudo aqui já, hein, cara? Ah, tu trabalhei. Meu Deus, hein? É, pra deixar cada vez mais legal aí. Ah, entendi. Tá top, hein, ó. Galinha de diamante. Falta muito ainda, muita coisa. Nem tem, né? Você não tem, não? Não tem, não, cara. Não tem? Peraí. Você vai me dar uma galinha de diamante? Vou te dar uma galinha de diamante, peraí. Nossa. Ai, meu Deus. Que emoção, cara. Meu Deus do céu, cara. Uma de diamante e uma de esmeralda pra você. Valeu, hein, Goldenote. Tamo junto, cara. Eu vou te dar alguma coisa também aqui. Peraí, ó. É simples, mas de coração, tá? Calma aí. Vou dar pra ele aqui, ó. Pega dois packs aí, diário. Aí, só pra... Ô, louco. Obrigado. Ah, não é tanta coisa, mas é de coração. Ah, mas que isso. Valeu, Goldenote. Tamo junto, cara. É nóis. Tamo junto. Abração. Valeu. Mano, a gente foi demais, mano. Me dá uma galinha de diamante, galera. Meu Deus. Eu vou... Na moral, na moral. Galinha de diamante é muito fera mesmo, velho. Pessoal, eu vou ficar nesse vídeo por aqui. Espero que você tenha curtido. Deixa o like, se inscreve no canal. Aqui tá saindo, mano. Três vídeos por dia. Onze da manhã, uma e meia e quatro horas. Jogamos muito aqui, velho. Na moral, que coisa de maluco que eu fiz. Só fui... Teleportando, PVP e tal. Foi insano demais. E se inscreve no canal. Dá like. Tamo junto. A gente tem mais dois vídeos. Uma e meia e quatro horas. Valeu. Falou, é nóis. E foi. Consegui. Meu Deus. Oi. Tudo bom? Bom, se você tá vendo o vídeo até aqui, por favor, deixa o like no vídeo que é bem importante. E se você perdeu algum vídeo, aqui do lado tem o último vídeo do canal. Então assista o vídeo depois de ter sido esse. Lógico, né? Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Minhas redes sociais estão aqui embaixo. Deixa o like, como eu disse. E tchau.